Tensões no Oriente Médio, a gente está te atualizando a todo momento a respeito da reação prometida militar de Israel aos ataques que aconteceram iranianos ao país no dia 13 de abril. Cerca de 300 mísseis e drones foram lançados sobre Israel, praticamente todos interceptados e tivemos então na noite de ontem, no horário de Brasília, essa prometida reação militar de Israel. Vamos voltar a falar com o Luca Bassani, que está sempre acompanhando os desdobramentos, não só dentro do Oriente Médio, mas também a repercussão internacional. Ele tem informações a respeito do G7. Já há posicionamentos nesse sentido dos países envolvidos do grupo, Luca? Já, sim, Liv. Inclusive, os países do G7 estão todos reunidos em Capri, na Itália, para uma reunião de emergência, que acontece também para tentar mostrar o apoio a Israel, pensar em novas sanções conjuntas contra o Irã. E muitos disseram que monitoram toda essa situação após os ataques de Israel na região central do Irã. Lembrando que essa informação foi veiculada por órgãos de inteligência americanos, que teriam recebido essa informação em primeira mão. Israel costumeiramente diz aos seus aliados onde irá atacar, quando irá atacar. E, portanto, até agora não há uma confirmação exata de Israel de ter participado desse ataque, apesar de todos os indícios levarem a crer que foi realmente o país que está por trás desse envio de drones, melhor dizendo, no região central do Irã, na região de Isfahan. Vale a gente mencionar que essa região é conhecida por ter não só bases militares iranianas, mas também ter algumas usinas nucleares. Muitos acreditam que, inclusive, o programa nuclear iraniano está sendo desenvolvido não só em Isfahan, mas em outras cidades do país e que poderiam estar chegando a um patamar de urânio enriquecido, que seriam já suficientes para bombas nucleares, armamentos nucleares, algo que grande parte dos países da região e do mundo não querem que aconteça. Ao mesmo tempo, a mídia estatal iraniana tenta desmerecer o ataque, dizendo que foi tudo neutralizado de maneira muito fácil. E, inclusive, há postagens nas redes sociais da própria mídia estatal iraniana, meio que com um tom jocoso, falando que o ataque não conseguiu nem mesmo deixar os iranianos com medo. O próprio governo iraniano disse que foi tudo neutralizado. Até agora há indícios que são apenas três drones, ao contrário dos mais de 300 que foram enviados pelo Irã no último sábado. Muitos acreditam que esta resposta bem pontual seja apenas uma amostra que Israel teria capacidade de chegar até a região central do Irã e que saberia onde estão as suas instalações nucleares. Vale a gente ressaltar que Irã e Israel não fazem fronteiras, são países que estão muito distantes um do outro, cerca de 1.500, 1.900 quilômetros de distância, dependendo de qual cidade for atingida. E, portanto, é apenas aquele jogo de xadrez da geopolítica para mostrar que tanto o Irã tem capacidade de alcançar Israel como Israel tem capacidade de alcançar o Irã. Muitos analisam também como uma capacidade de dissuasão para que este conflito não se escale, já que há também vários pedidos, tanto dos aliados de Israel quanto dos aliados do Irã, que não haja um espiral de violência e essa guerra se torna generalizada no Oriente Médio, que seria muito ruim para toda aquela região que já sofre com várias guerras. Vale ressaltar que a guerra na Síria não acabou, a guerra civil no Iêmen continua também uma das mais violentas e uma das situações humanitárias mais catastróficas durante os últimos 10 anos, além, é claro, da guerra na região da faixa de Gaza, que também traz muita apreensão em relação à política do Oriente Médio. Então a gente vê essas forças geopolíticas atuando para dissuadir os dois lados do ataque, ao mesmo tempo que Israel quer mostrar a sua força após ser atacado com mais de 300 drones, mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro durante o último sábado. Agora, Luca, a gente ainda vai falar muito sobre esse assunto ao longo dessa edição, trazendo novas informações. Obviamente que muitas questões vão ser levantadas nessas próximas horas. Eu queria só aproveitar para te perguntar, eu recebi a informação que você já esteve nessas andanças suas pelo mundo, em Esfarrã, onde parte desse resquício de defesa aérea, como está sendo tratado pela imprensa americana, tenha atingido bases militares na região. Compartilha com a gente como que é essa região, só para a gente ter um pouco mais de noção do que está acontecendo lá no Oriente Médio. Olha, Lívia, o Irã é um país de história milenar e uma cultura realmente incrível, se nós pegarmos desde a Antiguidade, Antiga Pérsia, Persépolis, até a atualidade com a religião islâmica se espalhando. Mas a região de Esfarrã é muito conhecida pela sua economia vibrante no centro do país, uma das cidades mais populosas, e também ser uma região muito montanhosa, onde começa uma cadeia de montanhas no Irã, que vai de Esfarrã até mais ou menos o sul do país, região de Shiraz, exatamente nessas montanhas que grande parte das instalações nucleares do Irã se escondem, tanto aquelas para energia quanto aquelas que poderiam ter fins bélicos. Inclusive, em contato com várias pessoas no Irã, muitos afirmam que este programa nuclear, de fato, está se desenvolvendo. Não sabiam ao certo se o nível de enriquecimento de urânio já estava no patamar necessário para armas nucleares, mas todos os homens dentro do Irã fazem parte das forças armadas, sejam as forças armadas tradicionais, sejam o CEPA, que é a guarda revolucionária iraniana, que serve para manutenção do Estado iraniano através da República Islâmica. E a gente sabe que as pretensões geopolíticas do país é muito grande. É uma região de difícil acesso, até mesmo com carros, por conta dessa cadeia de montanhas que, obviamente, torna essa região mais protegida, uma região estratégica, mas se Israel, de fato, conseguiu chegar até lá a partir do seu território, isso mostra uma força da tecnologia israelense e também um aviso bastante claro à República Islâmica do Irã, que, inclusive, hoje tem o aniversário de 85 anos do líder supremo do país, Ali Khamenei. Muitos acreditam que, inclusive, essa pode ter sido uma data escolhida a dedo para mostrar exatamente a força de Israel contra o líder islâmico da República do Irã, que tem sempre falado deementemente contra os Estados Unidos, o Ocidente e Israel nesses 45 anos, desde a Revolução Islâmica, em 1979. Muito obrigada por compartilhar com a gente essa informação, suas impressões. Daqui a pouco a gente volta a se falar, viu, Luca Bassani? Bom trabalho para você. Agora, às 7 horas e 27 minutos.